É, gente, estou sendo processado. E agora? Sabe só, galera? Beleza? Bem-vindos ao canal Real. Meu nome é Fernando para quem não me conhece ainda. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou ótimo. Vamos lá. Bom, se você chegou aqui agora, foi por recomendação do YouTube, você não me conhece, eu faço análise de vídeos supostamente sobrenaturais. O que quer dizer isso? Eu mostro que a maioria dos vídeos não é sobrenatural. São montagens, manipulações, edições, uma infinidade de coisas. Fakes. Da forma que você achar melhor chamar, tá bom? Sou fotógrafo e também edito vídeo há muito tempo. E isso me ajuda a fazer as minhas análises técnicas de imagem. E também sou espírita kardecista. Não quer dizer que a minha crença é melhor que a de ninguém. Só estou explicando que eu acredito no sobrenatural, tá? Não sou cético nem ateu. Mas se fosse, não teria problema. Porque nós vivemos num país livre, onde cada um pode exercer a sua forma de crer, ou se a pessoa não crer em nada. É isso, beleza? Pessoal, vou falar um pouquinho com vocês sobre o processo, tá? Realmente eu estou sendo processado, tá? Não posso entrar em detalhes. Não posso ainda entrar em detalhes. Mas, de fato, está acontecendo. Todo mundo, gente... Eu vou explicar para vocês uma coisa sobre isso. Todo mundo tem direito de procurar justiça, tá? Ou seja, se a pessoa se sentir de alguma forma ofendida, injustiçada, enfim... Ela pode procurar um advogado e entrar na justiça para tentar resolver a situação e buscar a justiça que ela acredita que tenha que ter sobre alguma coisa que aconteceu, tá? Então, todo mundo tem direito a fazer isso, tá? Todo mundo tem esse direito de processar quem a pessoa quiser, né? Eu já falei até sobre isso em alguns vídeos atrás. O processo é livre, tá? Então, por exemplo... Ah, Fernando, não gostei desse boné que você está aí. Eu gosto, mas a pessoa não gostou. Não gostei, é muito feio, estou me sentindo ofendido com essa letra B no seu boné. Vou processar o Fernando. Pode? Pode. Não tem problema nenhum. A pessoa pode fazer isso. Não tem problema nenhum. Fernando, não gosto do seu óculos. Seu óculos me traz uma sensação horrível, eu me sinto ofendido. Vou te processar. Fica à vontade. Pode processar. Então, qualquer um pode processar a outra pessoa da forma que achar que tem que processar, tá? Não existe restrição. Obviamente, gente, que quando chegar lá na frente, que o juiz pegar essa petição, pegar esse pedido de processo, ele vai fazer uma análise. E ele vai olhar esse processo, vai olhar as provas, vai olhar as acusações e ele vai julgar aquilo procedente ou não, ou improcedente. Ou seja, ele pode pegar aquele processo, olhar e falar, olha, tem lógica nenhuma isso daqui. Não vai, não vou, não, esquece. E não vai dar continuidade no processo. E pode ser que ele olhe e fale, não, beleza. Pode tocar pra frente. Vamos ver no que vai dar, tá? Então, qualquer um tem o direito de processar quem ele quiser, beleza? E eu fui, não só eu, não é só meu canal, o Eric já levou o processo, o Corvo está sendo processado. O Eric também está sendo processado, mas o processo do Eric já, a gente já sabe mais ou menos o resultado. Mas o Eric foi do nada sobrenatural, o Corvo está sendo processado e eu também estou sendo processado. Por que, Fernando, você está sendo processado? Porque, gente, falar a verdade, as pessoas não gostam, não gostam de ouvir a verdade. Então, essas pessoas se sentem ofendidas e aí querem fazer isso. Mas tudo bem, é o direito das pessoas, tá? O que eu tenho pra falar aqui pra vocês é o seguinte. Você, quem acha que deve me processar, fique à vontade pra me processar, tá? Meu boné tá torto, tá? Fique à vontade pra me processar. Não tem problema, não tenho medo de processo, tá? Não tenho medo de processo. Porque eu sei o que eu faço, eu sou cuidadoso do que eu faço, sou educado. Sempre faço as coisas da maneira mais técnica possível. Não ofendo ninguém, tá? E faço as minhas análises aqui e trago o quê? Informação pra vocês, né? Pra que vocês criem o senso crítico, melhorem o senso crítico e desenvolvam isso na vida de vocês fora também do YouTube. Então eu trago informação pra vocês, tá? E eu sou totalmente contra fake news. Fake news é um retrocesso da humanidade. E hoje a gente sabe que existe pra todo lado, independente de lado. Todo lado tem isso. E é uma forma que eu tenho também de combater a fake news dentro do nicho sobrenatural, tá? Então se você sente que precisa me processar, sente que de alguma forma eu feri você, fica à vontade. Me processe, tá? Mas tem uma coisa na cabeça. Quem me processar vai ter que ir até o fim. Porque eu não vou arregar, tá? Não vou arregar. De forma alguma. Não vou ficar com medo. Esquece. Esqueça. Outra coisa. Nenhum processo vai me censurar. Não pense que abrindo processo contra mim ou contra qualquer um dos meninos, nós vamos abaixar a cabeça e falar, não, não, não. Pelo amor de Deus. Eu não quero, eu não quero. Eu vou parar, não falo mais. Negativo. 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 E hoje eu tive essa experiência, tá? Não me calei. E não vou me calar. Ninguém tem direito de me censurar. Eu não censuro ninguém. Por que vão querer me censurar? Então se você pensa em me processar, fica à vontade. Mas saiba que nós vamos até o fim desse processo. Pode tentar fazer acordo. Vamos fazer um acordo. Não tem problema nenhum. Vamos ouvir. Mas não pense que você vai conseguir me censurar. Já tire isso da sua cabeça. Então se você for entrar com o processo, entra já com muita vontade e muitas provas para ganhar esse processo. Porque eu vou até o fim. Eu vou até o fim desse processo. Não vou me calar de forma alguma. Graças a Deus hoje eu tenho uma ótima profissional de direito que está me acompanhando. Tem o escritório todo muito, muito bacana, com muitos advogados bons. E eu estou fazendo as coisas conforme tem que ser feito. Tá? Então, fica à vontade, tá gente? Fica à vontade. Pode me ameaçar. Ah, porque se pegar... Se fizer uma análise do meu vídeo, vou processar. Se fizer análise de não sei o que... Fica à vontade. É direito. Eu não posso me opor ao direito de ninguém. Se você acha que você está certo, vá a fundo. Mas tenha na cabeça que nós não vamos arregar, nós não vamos abaixar a cabeça e nós não seremos censurados. De jeito nenhum. Porque eu não estou aqui de brincadeira. Eu não estou aqui de brincadeirinha. Ha, 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 ha. Que alguém pode chegar, me processar e tentar me calar ali num acordo. Esquece. Esquece. Se você tem essa pretensão de um dia me processar e tentar numa audiência de conciliação me censurar de alguma forma, com alguma proposta, já abandona. Abandona. Porque não vou aceitar. Esteja ciente que eu vou até o fim. Sem problema e sem medo de ninguém. Processo não mata ninguém não, gente. É só você fazer as coisas direitinho que não tem problema. O que você não pode é passar do ponto. Seja educado, respeitoso. Não maltrate ninguém, não ofenda ninguém. Faça bonitinho. Faça certinho. Honestamente. Seja honesto. Isso é o principal. Seja honesto. Se você for assim, Deus está no controle. Deus vai ajudar você nesse processo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Então, eu ainda não posso falar do processo, tá? Ainda não posso. Mas em breve eu vou falar. Logo vocês vão saber, tá? Tanto que o processo é aberto. Qualquer um pode entrar na internet e procurar e que vai achar, tá? É público. Não é um processo restrito, né? Em segredo de justiça. É um processo aberto. Qualquer um pode ver. Mas eu não quero falar ainda, tá? Eu vou segurar. Mas em breve vocês vão saber quem que me processou, tá bom? Mas tenha em mente, gente, que eu não vou arregar não, tá? Não vou arregar porque eu não fiz nada. Não tem por que ter medo. Quem tem que ter medo é quem faz coisa errada. Quem faz coisa errada tem que ter medo. Quem faz as coisas certinho, com honestidade, com respeito, não tem por que se preocupar. E eu estou bem tranquilo. Bem tranquilo. Só estou avisando. Quer me processar? Fica à vontade. É direito seu. Mas eu vou até o fim. E muito provavelmente, quando acabar o processo, eu vou entrar com o processo com outra pessoa. Tá? Nesse caso mesmo, eu farei isso. Assim que terminar o processo, eu vou processar a pessoa. Tá? Então, eu quero deixar as coisas bem transparentes, bem claras como que funciona. Tá? Comigo. Pode ficar à vontade. Mas saiba que eu também vou atrás dos meus direitos e não vou me calar. Esse é o recado, gente. Tá bom? Então, o recado do Fernando aqui, trazendo informações pra vocês é... Se um dia vocês quiserem processar alguém, isso é um recado pra vocês que estão assistindo. Pense muito bem. Se você acha que você está certo... Não, eu estou certo. Vai fundo. Vai fundo. É direito de vocês. Mesmo que você não está certo, é direito. Mas, mas, lembre-se. Todo processo tem dois lados. Você pode entrar achando que você vai ganhar e lá na frente você vai ter uma grande decepção. Por isso tem que pensar bem. Processo não é brincadeira de YouTube. Não é brincadeira de ver fantasminha, não. O negócio é sério. É muito sério. Muito sério. Beleza? E é isso aí, gente. Era o que eu tinha pra falar. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E é isso aí. Até a próxima. Fui!